Meu nome é Miles Morales e eu sou o único e único Spider-Man. Pelo menos, isso é o que eu pensava. Você é como eu. É impossível. Quantas pessoas mais de Spider-People estão lá? Olá! Isso poderia não ficar mais estranho. Este Natal Há mais do que um a usar a máscara. Se eu não destruir o Collider, nenhum de nós irá para casa. Homem-Aranha no universo Aranha. Os animais falam nessa dimensão? Porque eu não quero que eles se preocupem. Nos cinemas.